Fala aí pessoal, beleza? Voltamos aqui com a série de Assassin's Creed aqui no canal pra vocês E hoje é o primeiro vídeo que estamos realizando do nosso ao fim e além, da nossa platinagem completa deste jogo Bom pessoal, porque eu demorei tanto pra trazer assim? Vocês devem ter visto isso aí que passou quase uma semana e eu não trouxe quase nenhum vídeo aí pro canal Bom pessoal, vou mostrar o que, por que pra vocês agora São 140 ou 144 baús, se eu não me engano, que era pra mim trazer aqui, que era pra mim limpar na área Então eu resolvi já limpar toda esta área, deixando só apenas um aqui e outro aqui embaixo Deixa eu ver, e mais outro aqui, 3 baús aqui e mais 2 baús ali no final Pra que? Porque se eu fizesse só um vídeo, só pra pegar, se eu pegasse todos os baús que tinha no mapa Fizesse tudo isso, vocês iam enjoar do canal, não iriam acompanhar mais a série Porque cansa pessoal, cansa coletar esse tanto de baú Se eu já me senti cansado, exausto por causa disso, imagina vocês E temos ainda a guarda, a guarnida do Rômulo, que são os mapinhas que temos que pegar Tem um ali, não sei se tem outro por aqui, mas eu sei que tem outro aqui pra baixo Tem um segundo aqui assim, ó Aqui pessoal, nesse cantinho, eu não peguei nenhum baú Então dá pra vocês verem o tanto de baú que tem São muitos baús mesmos Então... Fica difícil pessoal, complica e muito mesmo Aqui eu já consegui, já peguei, já diminui um pouco também, deixando só alguns E sem contar que temos os estandartes também pra pegarmos A região estamos, ó, centro do distrito de Roma, tá com 93% O Vaticano 86% só pego, coletado nas coisas que tem ali dentro Aqui tá com 82%, aqui 80%, então é muita coisa pra fazer Eu não ia trazer um vídeo hoje, mas como eu falei assim Ah, o povo, eles já devem estar reclamando no canal Porque quase 5, acho que uma semana quase Sem nenhum, sem nenhum vídeo Eu vou trazer logo este vídeo É, como vocês veem aqui, é... Eu também renovei as construções, ó É... Que é 13 de 15, falta 2 médicos Aqui eu deixei uma... Aqui um ferreiro Que é o... Seria o último ferreiro Porque eu não sei se a gente ganha o troféu depois Então, o último ferreiro Eu vou gravar Eu abrindo ele Tanto é que a gente já podemos Não podemos, não vamos fazendo agora, né Nós estamos aqui Tem que pegar as penas Um monte de coisa pra fazer As missões do... Dos Templários Então, é muita coisa pra fazer Eu falei, ixi, daria mais de uns 12 vídeos aí Se eu contasse tudo É... Só para os baús Eu acharia que daria uns 4 vídeos Só coletando baú Então, ia irritar demais Só, só coletando baú Então, eu resolvi fazer do outro jeito Bom, a sequência 1 Nós já temos 100% Sincronizado Não falta nada A sequência 2 Também temos 100% A 3 A 4 A 5 A 6 Isso eu falei que eu ia fazer em offline Porque era repetir as missões principais Pra fazer 100% A sequência 2 Eu fiquei com raiva Por isso que eu trouxe o jogo agora Porque travou E depois eu iniciei Falei, quer saber? Eu vou gravar um pouco Eu estava fazendo essa Que fala que eu tenho que Usar os aprendizes assassinos Para assassinar Os meus objetivos Só que eu não sei Se eu só tenho que usar eles Ou se eu tenho que assassinar também Eu usei só eles E deu ainda Sincronização fracassada Eu não sei porquê, pessoal E ninguém me detectou Então, depois eu faço de novo Aí eu vim iniciar esse Que não era pra mim nadar Que eu fiz uma besteira, né? Dava certinho Dava tempo suficiente Pra eu ter feito Se eu tivesse prestado atenção nisso É... Sempre... Eu fui... Quando eu iniciei Travou o jogo É... A memória 5 5 aqui Tá completa também Então Memória sequência 7 Falta 20% A 8 Estou quase acabando Que é... Eu fiz esse daqui Que era pra mim estar no Vaticano Sem ser detectado É... Que eu fiz a maior borrada No comecinho Já fui detectado Agora tem esse Pra mim não matar ninguém Então vai ser um pouco Difícil Acho que vai ser um pouco fácil Mas esse, né? E o resto Eu fiz aí Completo mesmo Até mesmo Aqui eu roubei o fruto Que eu tinha que roubar o fruto É... Era essa aqui Não perder nenhuma vida Era muito fácil Eu também consegui realizar A 59 Tá em 100% E agora tem isso Pessoal Nossos lugares secretos Estão muito ruim Que é a guarida Que é a guarida do Romulo São, ó... Uma Não fizemos Nenhum agente templário Cristina Eu não sei o que seria isso Acho que vai aparecer depois Assassinato Está quase 100% Também Que é os assassinos É... Game de assassinos É... Eu acho que ainda falta muito Ainda temos que completar 5 assassinos Estamos quase lá Melhorias adicionais Seriam Os pontos de sincronização Que já alcançamos 24 de 24 Os estandardes É... De bode De 83 Eu coletei 13 Eu não sei se eu vou trazer todos também Mas... Acho que vou fazer alguns offline Porque são muitos 83 até que está bom, né pessoal É... Até que é... É bom isso aí É... Estandardes de bode Dias em lugares secretos Foram 1 de 18 Então esse aqui dá pra gente fazermos As plumas 3 de 10 Também dá pra fazermos nos vídeos Os tesouros 101 de 144 Então temos 143 43 tesouros para pegarmos aí Beleza pessoal? Eu até que fiz bastante Então é isso aí E sem contar Que tem... Que eu posso mostrar no... Base de dados Lugares Deixa eu ver É bom pessoal Deu soluço aqui Vamos ver Acho que tem... Não tem todos os lugares Completos Aqui pessoal Aqui Tem um... Tem um grupo De coordenadas De chão 1 Encontrado Do sujeito 16 Nós temos que ir no... No... No ponto, né E tentar comprovar O que aconteceu Então pessoal Essas coisas são muito Mas muito difícil De fazer mesmo Eu vou pegar na internet Todas as senhas Todas as coisas Nós vamos fazendo Se a gente ver Que a gente não consegue Nós fazer... Nós pegamos as respostas Não vai ter como Que eu me mato De fazer esses lugares E... É muito pessoal É... É muita coisa É... Eu não sei Quantos lugares Ainda falta Vamos ver Eu não dei por toda Roma Ainda É muito difícil Andar em tudo pessoal Você não sabe No que você andou E no que você não andou Então falta, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis lugares Pra ir A Toscana Seriam esses dois Que conseguimos As máquinas de Leonardo De Leonardo Conseguimos toda E... É... Nivana, né Castelo de Nivana Conseguimos todos Lugares secretos É... São todos estes Né Que é o Coliseu Também Que tem Uma... Uma insígnia lá E que são os lugares Do Rômulo, né Um, dois, três Quatro, cinco Acho que é isso São cinco Então nós vamos fazendo Contém fazendo as coisas Certinho, né pessoal É... Outra que eu queria falar Pra vocês Enquanto Enquanto a gente Vamos fazendo aqui Essa platinagem Nós vamos conversar Sobre E... Um pouco Sobre o... Lego Indiana Jones Que eu trouxe Também o detonado E o... Também eu fiz Ao fim Além Que era a platinagem Completa do jogo Aqui primeiro Deixa eu mostrar pra vocês Eu já tô com Três Três aqui já Como assassinos Estes estão em quase Assassinos também Então vamos enviá-los Pra algumas missões Pra gente completar aí A passagem deles Deixa eu ver se conseguimos Um, dois, três Vai isso O fim Então acabarmos O que Luiz Começou Bom, esse aqui Pessoal Tô enviando Os fraquinhos Ainda que conseguem Realizar Vamos ver aqui Mais É... Não Eu vou deixar Esse aqui Pros fraquinhos Deixa eu ver aqui Na Constantinopla Que eu acho Que tem Tem coisa Que realmente Preste Aqui Vai então Você faz Se eu ganhar 500 Esse aqui Vai ganhar 500 também Esse aqui consegue Então ele vai Faz Esse aqui Vai ganhar 800 Então Esses dois aqui Vão Eles ganham 400 Cada um Deixa eu ver Aqui Não Aí tem que ser Um É, pode ser Também E um 33 Cada um Tá ótimo Já Envemos Todos Eu acho Né Não deixei Nenhum Pra fazer As missões É, enviei Todos Não tem Importância Não Vamos ver Como começar A fazer Aqui Então É Abri o Quadro Vamos Fazer Uma Uma missão Templária Aqui Agentes Templários Vamos no Primeiro Já Pra Livrarmos Um pouco O mapa Aí Então Pessoal O que eu ia Falar Pra vocês Do Lego Indiana Jones Mano É muito Difícil Pegar Todos Os Artefatos É muito Difícil Pegar As Caixas É Complicado Você pode Passar Quatro Vezes Na Mesma Fase Que você Não Descobre Onde Que Está Você Tem Que Pesquisar As Vezes E Qual Que É O Ruim Pessoal Tem Gente Que Não Nos Que Eu Vi Até Agora No Canal Foi Eu Sou O Jogo Do Lego Indiana Jones Foi Um Dos Únicos O Único Eu Acho Porque Até Agora Eu Pesquisei E Não Vi Ninguém Que Trouxe O Lego Do Indiana Jones É Muito Difícil Pessoal Isso Eu Falo Para Vocês E Ninguém Quis Mostrar Como Coletar Todos Os Baús Para Fazer O Detonado Então Não Estou Encontrando Pessoal Está Muito Difícil O Que Eu Decidi Fazer Decidi Encerrar A Série Pessoal Não Tem Como Pegar Esses Legos E Ficar Fazendo A Platinagem Total É Muito Difícil Eu Vou Ter Que Repetir De Duas Às Três Vezes A Mesmo Les Dije Que No Les Creía Pero Lo Crees Si Que Le dirías Si Regresara Saltaria Por Que Ibas A pagar Tú Por Su Crime Mi Muerte Le Recordará El Hombre Que Un Día Fue Él No Merece Tu Sacrificio Donde Estal Por Ahí En Los Tejados Ya No Tendrás Que Preocuparte Por Ele Bom Então Vamos Lá Vamos Matar O Cara Então Pessoal Aí Não Vale A Pena Isso Eu Falo Para Vocês Não Vale Mesmo A Pena Ficar Não Vale Mesmo Não Vale A Pena Ficar Jogando Daquele G Daquela Forma Não Pelo Motivo Do que Pessoal Vocês Vão Enjoar Mano Vocês Não Vão Conseguir Ficar Acompanhando Muito Porque Se Eu Se Eu For Fazer Para Vocês Pegar Todos Aqueles Kits As As Vezes Vai Ser Difícil Eu Não Vou Encontrar E Vou Ter Que Voltar Na Fase Até Três Vezes Seguidas Eu Não Vou Trazer Um Vídeo Três Vezes Seguida Na Mesma Fase Pessoal Vocês Vão Enjoar Porque Eu Vou Pegar Só Uma Coisa E Vai Repetir A Fase Tudo De Novo Acaba Enjoando Pessoal Então Não Seria Certo Fazermos Nesses Jogos A Platinagem Total Aí Pessoal É Claro Que Eu Posso Trazer Alguns Vídeos Extras Depois Que Eu Coletar Algumas Coisas Que Eu Abri As Missões Bônus Aí Sim Eu Posso Trazer Para Vocês A Missão Mesmo As Coisas Extras Isso Eu Trago Com Muito Prazer Para Vocês Podem Ter Certeza Deixa Eu Colocar Visão Aqui Pra Podermos Enxergar Qual Lado Ah O Cara Está Lá Bom Deixe Lá Vai Assassino Eu Não Gosto De Ele Fazer Isso Olha Pessoal Vai Sai Daí Cara Eu Não Gosto De Andar Em Telhado Pessoal Tem Uma Coisa Que Eu odeio É Telhado Ainda Mais Não Ter Um Assassino Para Ajudar É Muito Ruim Andar Em Telhado Eu Não Gosto Vai Deixe Era E Esse Já Era São Alguns Dos Templários Esses Né Então É Uma Visão Né Ele Tá Matando Uns Templários Matar Objetivo Tem Que Tem Isso Também Pessoal Eu Fiz Errado Eu Não Sabia Que Tem Que Fazer Desta Maneira Também Vou Ter Que Repetir De Novo É Com A Lâmina Oculta Que Eu Tinha Que Ter Matado O Cara Bom Vamos Lá Então É Vamos Pegar Esse Estandarte Aqueles Três Artefatos Ali Pessoal Fica Mais Fácil Também Né Vamos Lá Pegar Aí Pessoal Então Eu Vou Ficar Muito Focando Depois Eu Trago As Telas Bônus Eu Tenho Que Trazer Indiana Jones Eu Já Abri Já Abri Duas Telas Bônus Do Indiana Jones 1 Eu Vou Trazer Para Vocês Não Se Preocupem E Tô Vendo Pessoal Tô Pensando Agora Em Qual Qual Série Eu Vou Continuar No Canal Qual Série Eu Vou Trazer Para Canal Para Vocês Eu Não Sei Se Eu Termino O Diablo Que Eu Tenho Que Terminar Não Sei Se Eu Continuo Se Eu Faço A Do Resident Revelations 2 Que Eu Prometi Fazer E Não Fiz Ainda Para Vocês Que Mais Também Tem De Série Ah Tem O Dead Falls Adventures Que É Igual Indiana Jones Que Eu Estava Trazendo Para Canal Para Vocês Eu Acho Que Vocês Se Lembram Bom Pegamos Aqui Então Eu Estou Em Dúvida Se Eu Continuo Trazendo Ele Porque Eu Tenho Que Terminar Alguns O Lego Do Indiana Jones 2 Eu Estava Querendo Trazer Só Que Tenho Que Terminar O Assassin's Creed Só Que Eu Não Sei Se Eu Vou Terminar Assassin's Creed Se Eu Vou Trazer O Primeiro Assassin's Creed O Segundo Assassin's Creed Esse Aqui É Uma Versão Do Segundo Uma Continuação Do Segundo Então Eu Pretendo Trazer Todas As Assassin's Creed Então Acho Que Eu Vou Trazer Tudo Em Seguida Um Atrás Do Outro Pessoal Não Vou Ficar Focando Só Em Um Deve Estar Pensando Porque Eu marquei O baú O que Estou Fazendo Aqui Né Pessoal Estou Eu Estou Atrás Da Pena Mas Saber Onde Está Essa Pena É Fogo Viu Vai Solta Esse Solta Isso Pode Soltar Agora Pronto Soltou Então Estou Pensando Pessoal O que Eu Vou Trazer Com Certeza Do jeito Que Eu Falei Mesmo Eu Vou Trazer O Assassin's Creed Depois Que Eu Terminar Este Daqui A Nossa Platinagem De Jogo Completa Eu Vou Trazer O Primeiro Aí Nós Vamos Continuar Em Sequência Segundo Esse Aqui Era Versão Segundo A Outra Versão Antes Do Terceiro Eu Vou Fazendo Isso Pessoal Eu Vou Trazer Até O Fim O Assassin's Creed Com Certeza Eu Vou Fazer Isso Mas Eu Enquanto Fazemos A Platinagem Completa Deste Daqui Pra Depois É Pra Depois Pegar Um Outro De Lego Eu Falei Que O Futuro Do Canal Seria Lego Quando Eu Falei Isso Pessoal Falei Visando Que Ia Demorar Pra Me Consertar O Videogame Que Eu Não Ia Consertar Ele Tão Cedo Mas Aí Vocês Viram Que Fiquei Duas Sem Trazer Nenhum Víde Pro Canal E Aí Eu Como Posso Falar Pra Vocês Eu É É Porque Tava Consertando É Isso Que Ele Fala Tava Consertando Videogame Ele Vem Pra Consertar Então É Já Que Eu Consertei Não Tem Por Que De Eu Ficar Me Focar Só Nos Jogos De Lego Eu Acho Que É Claro Que O Jogo De Lego Rende Muito Mesmo Né Só Que Antes Do Lego Também Eu Fiquei Eu Prometi De Trazer O Banjo Nurtis E Bolts Eu Já Tô Com Vontade De Pegar Ele Agora Antes De Fazer Qualquer Outra Coisa Fazer Aquele Jogo Só Que Eu Não Sei Ainda O Que Eu Vou Fazer Bom Pessoal Acho Que Eu Tô Jogando Assassin's Creed É Pra Me Focar Assassin's Creed Então Vamos Lá Os Baús Não São Muitos Não É É É Cansativo Os Baús É Só Isso Que É Rui Cansa Demais Vamos Pegando E Fazendo As Missões Que Tiver No Caminho Totem Vamos Pausar Agora E Ver Aqui Onde Vamos Onde Vamos Onde Vamos Então Aqui Tá Todo Limpo A Área Fizemos Até As Missões Eu Quero Saber O Que É Isso Aqui Ah É O Posto De Médico Já Arrumei Já Também Isso Aqui Principal Tinha Visto Aquilo Ali Tava Confuso Nós Vamos Pra Acá Mais Ou Menos Ó Pegar Essas Duas Conchinhas E É Pegarmos Essas Duas Coisas Aqui Que Faltou Também Deixa Eu Ver Que Mais Aqui E Vamos Subindo Aqui Ó Vamos Subindo Pra Fazer Aqui Ó O Encargo Das Cortesanas É Pegando Aqueles Mapinhas Coisas Aqui Pegamos Tudo Já Vamos Lá Vamos Soltar Vamos De Cavalo Né Ele Não Quer Chamar O Cavalo Acho O Cavalo Não Vem Nessa Parte Agora Vem Cadê Ele Vem Vem Carpeado Não Carpeado Porque É Preto Não Cavalo Preto É Mas Carpeado É Cavalo Preto Do Do The Witch The Witch Vamos Pra Cá Pessoal Me Crenco Todos Com Os Cavalos Assim Fica Mais Fácil Também A gente Ir Mais Rápido Lá Vai Eu Me Ten Cap Aqui Vamos Vamos Lá Então Até que Fizemos Bastante Coisa Já Por Aqui Pessoal É Cansativo Limpalha O rank Cansa Mesmo De Verdade Vamos Ver Aqui Isso Vamos Agora Pegar Os O Tesouro E a Pena Que tem Aqui É Um Tesouro Aqui E uma Pena Lá Em cima Aqui Também Nesse Monumento Eu Sei Que Tem O Indivíduo Eu Acho Que Dos Indivíduos Pessoal Vou Deixar Para Os Próximos Vídeos Como Também Vou Deixar Para Os Próximos Vídeos O Do Romulo Que O Do Romulo É Complicado Ser Feito Também Eu Vou Ter Que Repetir Alguns Para Fazer A Sincronização Completa Também Então Vai Cansar Aqui Tem Um Baú Marque Dei Bastante Coisa Deu Quase Nada Esse Deixar Isso Dez sujeitos Eu vou fazer com vocês Só por último, quase Beleza, pessoal? Vamos ver se conseguimos comprar este Este templo aqui Tem essa também, né? Temos que comprar os lugares aqui também Os caras bugados 28 mil Vou comprar, pessoal Que aí aumenta minha renda também Então esse lugar já é nosso Então Comprado Palácio Não sei do que lá Palácio já é meu Vamos lá dentro já Esconderijo da Ilha Tiberina Isso mesmo Acompanhar mais uma seguida aí Meus vídeos estão entupidos Ah, pessoal Vou trazer uma coisa diferente no canal depois também Sobre alguns assuntos que eu acho muito interessante E que eu aprendi com o tempo Eu precisei perder Perder um pouco as pessoas Para mim aprender Então eu vou trazer para vocês não caírem no mesmo erro E também E também E também querendo E para se vocês têm vontade de lutar Para ter a pessoa de volta Então cadê aqui o Vai? Não tem um assassino aí não? Falou? Não tem um assassino aí não? Um assassino pronto já Não tem? Esse aqui foi para o 6 Esse aqui foi para o 5 Então é só isso Esse aqui está no 5 O resto tudo para chegar ainda Cadê? Não vai ter a reunião não? Eu quero a reunião aqui Cadê o Poxa, a cerimônia não quis se realizar, pessoal Deixa eu ver o negócio aqui Esse aqui é para colocar as penas? Isso mesmo Deixa eu mostrar então para vocês aqui De armas, as coisas Olha, os sábios de luz Temos quase completos Sábios de luz Eita, espadas Mas já estamos quase com todas as espadas feitas O que mais aqui? Deixa eu ver Para mostrar para vocês os quadros Quase completo com todos os quadros Falta um Dois Três Quatro Quatro quadros aqui Não falta muito Não Quatro Cinco quadros Mais ou menos Sai para lá Cinco quadros Cinco Não, seis quadros Bom, tá certo Tá certo Agora, seis quadros Máquina de guerra está tudo aqui As roupas ainda faltou Esta daqui E mais esta daqui E mais esta daqui Falta pouca Vamos entrar e sair por esta porta de novo Para ver se Se dá certo Para vermos a cerimônia Vai, realiza a cerimônia agora Agora se dá, realiza a cerimônia agora A sabiduría de nosso credo se revela nessas palavras Actuamos nas sombras Para servir a luz Somos asesinos Nada é verdade Tudo está permitido Temos outro assassino então Foi mal pessoal Acho que ganhei um troféuzinho depois também Depois disso Vamos aqui Vamos no mapa lá ver Para onde vamos agora Vamos para cá Ali tem uma missão das cortesanas mesmo Então Já realizamos outra missão Então vamos estar com 60, 62% do jogo completo Falta bastante ainda Vamos ver em quantos vídeos iremos fazer Aqui já tem A missão das cortesanas Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Edson Obrigada Por vir a ver Que preocupa as cortesanas A antiga proprietária do prostíbulo Madonna Solari Era uma indústria Su relação com a igreja Já saiu a luz E o que espera Algumas de as cortesanas Aún comparten cama Com o inimigo Encontraré a todos Vem a ver as dicas E elas te ajudaram Graças Essa aqui é a mãe do Aesio Auditório Vamos lá então Bom acho que abrimos Muitas missões a mais Aqui não abrimos Exatamente como eu havia previsto Bom vamos pegar aqui Esse standart aqui de cima Olha tem Tem bastante stand aqui Para pegar Viu Ai é muita coisa Bom onde está Deve estar por aqui Ótimo Ótimo Já vamos falar Com aquela ali Já ó Já tem uma Opa Já tem uma missão aqui Das cortesanas Está Está aqui Éxio Anoche estuve com os embajadores de Bavaria E Han devido Envenenarme Pero como Bebimos de la misma copa Não recuerdo O que ocorreu depois Vem Devemos encontrar Completar a missão Em menos de 400 segundos Vamos Vamos O pior que nessas coisas Tem que Fazer 100% Também Já bem que Com o tempo Foi sendo tirado As missões secundárias Têm que ser realizadas 100% Então Ajudou bastante Está demorando muito Isso é dali Para andar Oh oh Eu não podia matar Eu acho Eu fiz burada Eu fiz burada A gente devia socar Eu matei o cara Nossa pessoal Está muito Muito quente mesmo Deixa eu Colocar o punho Vamos mulheres Já sei onde está o cara Mas tem que vir logo Venha 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 que eu não sou da penha Venha 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 Demora demais Demora demais pessoal Está demorando muito Para ir Para vir Olha Até eu Por mais que ela esteja Drogadinha Aí Dopada Por causa dos caras Ele Estava ali Que está señalando Você Ele Su rosto Claro Bueno Não importa Vem Buscaremos Outro Bati num cara Que me parecia Que não era O povo quer dinheiro Vamos lá Opa E o que eu fiz aqui É dinheiro É dinheiro Para não ter jogado Vamos lá Vamos logo Isso Sai da frente da mulher Assim Acho que eu só Deixei mais Fechada a mulher Aguente Tem alguém Tem alguém aqui Mulher Acho que tem Seria esse aqui Opa Verdade Verdade Desincronizado Por que? Por que desincronizado? Eu não entendi nada Agora eu não entendi nada Eu bati no cara Que foi batendo a mulher Eu não entendo essas coisas Aí só vai prolongando A sério Vai ficando mais difícil Com as minhas falhas Temos 20 minutos Aí Bom é isso? Ô cara Sai daqui Seu bobão Deixa eu pegar o punho Santa Maria Santa Maria Deixa eu empurrar Esse povo aqui também Sai da frente Vocês Quem pode resistir Seu trocado de ouro De Dormino Augusto Tu Tu me envenenaste Recuerda seu nome Era Kisberg Ou era Gale Siga-te Mano Tinha acertado o cara certinho Não sei por que Deu aquilo Vamos logo Para não dar 45 400 segundos 45 segundos Já deu Vamos mulher Venha Tem algum por aqui Mulher Vamos logo Mulher Comer do tempo Já dá Não fazer 100% Ótimo Falou com ela Diz que deu tempo Dois deles Dois deles Dois deles Eu bati Não sei quantas pessoas Aí Apenas dois deles Estavam Já foi demais Aposto que dois deles Estavam Pessoal Pessoal Vamos 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 dar uma invadida Aqui Não né Isso aqui é só O Bom Eu tô achando Eu tô achando que os outros Vão estar escondidos Aqui os outros As outras entradas Que eu não vi ainda Pessoal Deixa eu ver pra onde que vamos Vamos pegar Esse stand Está bem fácil A bateria da câmera Que eu tô gravando Está quase acabando Não é nem câmera É celular Então vamos lá Pegar Opa Bom A maneira tem que estar aqui Cadê ela Está aqui Uma pega Deixa eu ver Ela tá achando Que essa facção Aqui Que tem aqui perto Ela está vazia Não Torre dos assassinos Deixa eu ver uma facção Parece que por aqui Não era não Engano meu Bom Aqui tem um outro Standart Aqui Tem bastante standart Na verdade né Tem pouco Bom Nós vamos descendo Aqui Aqui vai ter uma outra missão Depois nós pegamos Essa daqui E vamos Para a missão Ali embaixo Que tal passarmos Aqui Opa Aqui Não é Aqui Também não é Aqui Então deixa pra lá Se esquece Isso Vamos esquecer Vai Esse Opa Mano Travou Agora foi Estamos perto Do panteão Olha as coisas Bom Aqui vai ficar Difícil de pularmos Aqui Facilitou Mas eu não Segurei Os stands Sempre estão Lá em cima Então É É ruim A gente Cair sempre Assim Os stands Sempre estão Bem lá em cima Das coisas Aqui Dos prédios Até as penas Também né Bem em cima Vamos Vai 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 Poxa Cadê esse stand? Esse está ali Olha O que que faltou Agora pra gente Pegar aqui É Bom Estamos 95% Do distrito Já quase Completo Bom Vamos pegar Aquele stand E nós já vamos Pra aquela missão Ali Beleza E nós vamos Ah, deixa eu descer aqui, pessoal, antes de pegar aquele estande lá, eu quero ver se... Ah, tá aberto. Não confundo, pessoal, o que que eu desbloqueei já, quais lugares eu abri e quais eu não abri. Já era. Opa, ainda me deu bastante das chaves. Bom, a bandeira já estou vendo piscar ali, já. Ó, segurei bem. Perto do panteão, essa bandeira está. Aqui dentro do panteão também tem um sujeito. Eu já sei que ele está ali também. Então, 20 de 101. Ufa, tem muita bandeira ainda. Bandeira que não acaba mais. Bom, aqui tem uma... Tem uma prostituta aqui, né? Aqui. Opa. Alguma missão da Cristina, é isso? Acho que é. Acho que é. Vai a mulherzinha correndo. Olha atrás dela. Olha atrás dela. Opa. Eu acho que esse daqui, pessoal, eu tenho que pegar ela nas missão. Acho que é a missão da Cristina. Ah, é muito bonita. Vale, vamos falar com ela. Assim, sem mais. A falar de quê? Não importa. A maioria dos homens, eles estão tão quietos as chicas bonitas, que os poucos que se atreven a falar com elas, já têm vantajas. Vem, já sei que ocorrerá algo. Vem, já sei que... É muito divertido. Concebe-se uma segunda oportunidade? Ha, 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 ha. Vaya. É, senhor. Não está tudo perdido. Não has hecho sonreír. Seguro que se acordará daqui. Não. Não puedo, né? Vou seguir a galera. Para vergonha. É Cristina mesmo, pessoal. Bom, pessoal, é... Aqui vocês estão vendo o... Do jeito que o Ezio era. Quando era novinho. Este aqui, se eu não me engano, é o segundo jogo. O segundo jogo era assim. Estamos na terra do segundo jogo, pessoal. Seguindo uma menina que ele gostava. Do segundo jogo. Eu gostava do cenário do segundo jogo. Olha, mas o Brothers... Eu gosto muito dos Brothers. Vamos atrás dela. Ele quer fazer um wiki-wiki. O Ezio, pessoal, naquela época era muito safadão, mano. Vocês conseguem ver em todo o começo do jogo. Ele sempre fica com uma mulher. Seja no segundo, seja no segundo, seja nesse aqui, seja no Revelations, também ele fica com uma mulher. Você morre de rir. Ele pegava muita menina, muita moça naquela época. Era muito safadão. Não, jogo, jogo, jogo que é bom mesmo, sempre tem algum safadão aí e mostra algumas cenas estranhas. Cenas estranhas não. Cenas, né... Algumas imorais. Algumas não mostram tanta imoralidade. O The Witcher, então, é muito imoral. Mostra as partes dos personagens. Das mulheres, as partes de cima, né... O famoso também... É... Budi of War também. O YouTube não deixa ficar mostrando, né, pessoal? Você tem que acabar cortando. Ah, já te disse que não me interessas. Já. Mas você, a mim, sim. Ponte a colar. Acho que não, amor de mim. Estou chato de esperar a que te abras de piernas por própria iniciativa. Perro sarnoso. Que diabos faz aqui? Isso não tem nada que ver contigo. Boa cena para ti também, Biel. Tengo a impressão de que estás molestando a esta mãe. Estás acabado. Vamos lá, hein, tá? Me ouça? Acabado! Já é. Poder que pagues por isso. E também toda a tua família. Tinha. Obrigada. Você foi muito noble por sua parte. Você está bem? Agora sim. Antes me perguntaste o nome. Eu chamo Cristina. Tinha de Cristina. Eu sou Edson. Bem, Edson. Parece que te has ganado a tua segunda oportunidade. Esse é o safadão Esse é o auditório Olha a cara de safado já, mano Saindo da memória Nós estamos na cidade de Veneza Não, Veneza não, é Florença Aquela cidade era de Florença Saindo, saindo Eu não sei se eu faço As delas uma em cada vídeo Pessoal aí Ou se eu faço todas em um vídeo só É... Eu queria fazer a parte, né? O dela Da Cristina Aqui é o encargo das cortesandas Vamos ver o que vamos fazer aqui Vamos pegar esse stand Mais esse stand Estamos tendo que quase finalizar o vídeo, né? Então vamos limpar esses stands dessa parte aqui Rapidinho nós conseguimos pegar E se sentiu muito ofendido quando Houve de rematar a sua vítima apresuradamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem parar Sem parar Sem parar Vou andar, vou andar Sem ao menos desistir Bom, vamos Tem uma Uma mania de apertar Para ele pular bem alto, pessoal Já estou vendo onde está, ó Ó de novo a A confusãozinha aqui, ó Peguei Já peguei Agora esse daqui Os territórios de tesouro, pessoal Vou dar uma diminuída mesmo, viu? Ou podemos deixar esses 40 aí Para ir fazermos Fazermos É Ao desenrolar da história Fazemos uma história Ou duas histórias aí Depois É Duas missões E depois Duas missões secundárias, né? E depois pegamos os tesouros Uns 10 15 tesouro Por vídeo aí Para encerrar Pode ser também Só os 100% Que eu vou ter que fazer Das outras fases Antes de terminarmos O fim É para os fracos Ao fim E além Foi mal Se eu Se o Se o Luke Estivesse assistindo Isso daí Acabar assistindo Isso que eu estava falando O fim é para os fracos É o fim e além O dele é o fim Para os fracos Eu estou vendo Eu estou vendo os vídeos Do Luke Pessoal Salamander aí Para Para conseguir fazer O 100% Das coisas Ele tem uma Ele consegue fazer Melhor do que eu Isso eu posso dizer Eu sou mais uma pessoa Que não segue As porcentagens Eu que quero realizar As minhas próprias Porcentagens Então isso acaba Como falar mesmo Acaba prejudicando Bastante o processo Do jogo Para me fazer As platinagens Bom Era para eu não ter colocado Isto daqui Não a arma O tiro faz muito barulho Bom Aqui tem um stand Já estou vendo Ele ali Pegamos Temos uma hora De vídeo Já aí Com certeza Que um Com os minutos São editados Vai dar menos Vamos fazer Mais um pouco Vamos pegar Esta bandeira Aqui Tá bom Limpamos Bem Esta área Aqui Fio 95% Das coisas feitas Acho que a gente Terminamos com o encargo Das cortesanas Ali Esta aqui é a missão Da Cristina Não é Eu vou deixar Para fazer Num vídeo Só O próximo vídeo Acho que em vez De focarmos Nas cortesanas Aí pessoal Vamos fazer Deixa eu ver Vamos fazer um Do romulo Para a gente Conseguirmos Abrir A armadura E podermos usar E a partir do vídeo Que vem também Pessoal É Vocês vão começar A ter O que eu posso Falar A roupa do Ezio Auditório Mudada Branco É lindo demais Essa roupa dele É muito bonita É muito da hora É uma das Que os fãs Adoram De todos os assassinos Que existem É a roupa mais Da hora Que tem É o do Ezio E o interessante Que eu acho Incrível É a do Do Ezio Na época Da No Unity O Unity Você pode usar A roupa Do Ezio Auditório E como é uma Tecnologia Muito mais Avançada Os gráficos Muito melhor A roupa Parece Muito real Dentro do jogo Do Unity Não sei se vocês Repararam A leveza Do jeito que o Cara anda Com a roupa Parece É surreal Pessoal Muito surreal Parece muito real Também a roupa É É muito bonita Muito bonita mesmo É Foi feito de um jeito É Ótimo Excelente É claro que o jogo Teve muitos bugs Muitas pessoas Reclamaram Sobre A desenvoltura Do jogo Né Mas Em Mas Falando Em cenário Em Estilo da roupa Os movimentos Eu não tenho O que Não tenho O que Falar Pessoal Foi Foi Sem palavras Foi excelente É A roupa Nos personagens Parecia leve Roupa real Mesmo Do jeito Do jeito que a pessoa Se mexia O braço A perna Do jeito que o personagem Se mexia O assassino A roupa Ficava tão leve Meio Não pesada Que nem aqui E aqui Aqui no vídeo Ela parece Meio pesada Meio Meio Sem tom Sem sentido Mas Lá pessoal Foi incrível Foi 10 Super 10 Assim né A roupa dele Tanto que é Que você tinha que chegar A um nível Bem grande No aplicativo Do celular Para alcançar Essa roupa E era Essa a roupa Essa era a roupa Era a roupa A maior roupa Que você poderia conquistar No jogo Porque o Exo Auditores Com certeza Esse cara Desse jogo Foi a lenda Mesmo né Ele foi o assassino Que foi Que se transformou Em lenda Então foi um assassino Muito Muito Ótimo Por assim dizer Muito bom Muito esperto Um verdadeiro mestre Dos assassinos Teve Uma das maiores Envulturas Aí no jogo Bom Vamos renovar Aquele ferreiro Ali É que eu já fico Livre disso aqui Pessoal Aí eu pego Aquele tesouro Aquele estande E fazemos A última Da cortesana Aqui Para cá Ai caramba pessoal, dá uma raiva, quando as coisas não são para cá, também não é para cá, aí aqui ó, peraí, acho que pegamos já o, abrimos a última renovação já né, 17 e 17, acho que dá para pegarmos a última armadura, tesouro, stand, stand e cortesana ali, é isso que vamos fazer para terminar, reparar, deixa eu reparar a armadura, sai caro, mas tem que reparar, mano, não dá para pegar essas aqui ainda, seu senhor chefe, isso aqui, duas armaduras excelentes, armas também são duas, acho que tem para a gente pegar, não dá para pegar ainda, deixa eu vender os objetos, já faça 100 pessoal, que vende logo tudo já, nossa, não dá quase nada de dinheiro, esse negocinho aqui, até aqui, foi bem, não foi tão mal, vamos lá pegar, esse baúzinho vai estar aqui em cima, porquê, porquê, porquê esse homem, porquê, porquê esse homem, ele parou de falar, não sei porquê, porquê está aqui, solta daí, vai pegar o baú, vamos ver aqui, 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 e depois descemos ali, bom pessoal, 98% já feito aqui, então está, está indo bem, depois é só a gente subirmos, ó, para cá, vai ter essa bandeira aqui, vai ter aquela bandeira ali, e muitas outras lá para cima, vai ficar para o próximo vídeo, a bateria já está por um triz aí pessoal, eu estou até com medo de não dar para fazer aí, a missão que eu estou querendo, já era, isso aí já era, ali está a bandeirinha, agora falta mais uma, está a 70 quilômetros, dá 70 pés daqui, né, acho que é isso, ele já era também, deixa eu pegar, 14, ótimo, 14 não, 4, deu, né, ele deu 3 ou 4 mais ou menos, pontinhas aí para mim, já ajuda bastante, bom, onde vai estar, vamos ver, bom, aqui não é, poxa, aqui também não é, onde será que é esse aqui, esse stand também não está aqui, aqui também não, pelo menos aqui, ah, está aqui ó, bom, vamos lá fazer a última missão então pessoal, para encerrarmos o vídeo, a missãozinha pequenininha da cortesana aí, 98% do distrito completo e 88% da Roma reconquistada já, então essa daqui nós podemos considerar que foi feito mais as cortesanas, e a coleta de baús e bandeiras bórgias aí, que são muitas também ainda para ser realizada né, eu tenho que coletar essas bandeiras, então, ah, detém antes que ele pegue a cortesana, detém o cara antes que ele pegue a cortesana, então vamos lá, espera aí, é para me deter ele sem matar ele, é isso? detém ele, mas não matar ele, problema, issoاذ alright? for tips ah boa uz oculto quem é a hierro mata, a hierro morar mesmo. Onde vai ele? 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 Eu tô achando que tá bugado, pessoal. A missão bugou. Este homem é um grande mentiroso. As cortesanas de Roma não respondem ante ele. 100%. Então chegamos até o panteão pra trazer ele, né, pessoal? O que que tem aqui? 98%, o mesmo feito. Aqui, bem concluída. Depois temos uma... Deixa eu ver... Duas... Três com a pena. É... Quatro aqui. Cinco... Seis, sete... Oito coisinhas só pra pegarmos esse distrito. Esse distrito foi bem feito já. É... Depois temos que entrar aqui também, né, que tá ó... Tá bugado. Meio que bugou um pouco. E depois vim pra esse canto. Então acho que caí uns quatro ou cinco vídeos. Fazemos toda a platinagem completa. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido... Curtido este... Ao fim, além. A platinagem completa. E algumas missões que fizemos. É... Valeu aí por terem assistido. Até a próxima. Fui!